A Colômbia está fora do torneio Última Chance 2020, que acontece de 3 a 7 de novembro no Uruguai, já que dois jogadores da seleção que se preparava para a competição testaram positivo para a Covid-19. O vencedor leva a última vaga da América do Sul e Central para o Mundial do Egito. Aliás, por causa da Covid-19, a Noruega pode se retirar da organização da Euro 2020. O país é uma das sedes da competição ao lado da Dinamarca. No entanto, o regulamento das autoridades de saúde da Noruega prevê que se houver um caso de jogador de determinada seleção contaminada, a equipe toda estará eliminada, além do adversário. A decisão final cabe à EHF. Na França, quatro jogos da Liga Feminina que aconteceriam essa semana foram adiados. E no próximo fim de semana, apenas três jogos da Star League foram mantidos. Em sete rodadas da competição, já são 13 jogos adiados das 49 partidas marcadas. Aqui no Brasil, a equipe de Paranaguá, no Paraná, já está com tudo pronto para voltar aos treinos. Neste fim de semana, foi feita a limpeza e colocação das placas de orientação nas quadras. Os treinos vão retornar às terças e quintas, a partir das seis e meia da tarde. E não se esqueça, esse espaço é seu. Marque a hashtag MinutoHandibol ou envia suas informações para a gente pelo WhatsApp ou rede social. Este foi o MinutoHandibol, boletim produzido pela Che Esportes, com o resumo das principais informações do dia.